O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o procurador-geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e o secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, assinaram um termo de cooperação que dá ao Poder Executivo acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, que é mantida pelo Parlamento. A partir deste convênio, o portal www.alesc.sc.gov.br barra legislação, que permite ao cidadão realizar pesquisas sobre as leis estaduais, passará a contar também com os decretos estaduais. A Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos da Assembleia já trabalha há vários anos na compilação e consolidação de leis. Agora, a extensão deste serviço, em cooperação técnica com o governo, deve avançar para os decretos normativos da legislação. Os decretos também serão compilados e consolidados. Na verdade, os decretos complementam as leis, regulamentando-as, e é importante que o cidadão que acessa as leis também possa acessar os decretos e possa fazer isso de uma forma consolidada. O objetivo é aprimorar esse mecanismo de busca, de consulta, permitindo uma ferramenta que consolide as versões alteradas dos decretos. Hoje nós temos decretos em que houve sucessivas alterações, em alguns casos, mais de mil alterações, e a gente precisa de uma ferramenta tecnológica que possibilite que o cidadão tenha acesso à versão atualizada, a versão em vigor de cada decreto. O portal de pesquisa da legislação será reestruturado no ano que vem e irá exibir a compilação das normas estaduais publicadas pela LESC e também os decretos. A Assembleia vai fornecer ao Poder Executivo apoio técnico e operacional para a inclusão, compilação e consolidação dos decretos, trabalho que deve ficar sob responsabilidade de representantes indicados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Administração. Nós imaginamos com a nossa base de dados lá que em um período de 120 dias nós conseguimos fazer toda essa migração e a partir disso começar as indexações, ou seja, é um processo gradativo. Então, trazer essa massa de dados que nós temos lá e a partir da expertise que já tem a equipe aqui da Assembleia começar a fazer a indexação dos decretos com o banco de legislação, com as leis complementares, as leis originais e assim por diante. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que o convênio é um avanço, permitindo a pesquisa de forma bem mais fácil e atendendo os princípios de acessibilidade e transparência. É mais um passo de que tanto o Executivo quanto o Legislativo fazem aquele dever de nós podermos dar conhecimento para as pessoas de todas as ações que são feitas, tanto aqui no Legislativo quanto lá no Executivo. E permitindo que aquele que vai entrar no site da Assembleia Legislativa também possa ver as ações do Executivo. E vice-versa, aquele que entra nas ações no site do Executivo possa ver também todas as ações da Assembleia. Acho que isso tem muita importância e vai ao encontro daquilo que a população quer, de poder conhecer as ações de cada poder.